Gravando o nosso pré-jogo com o lateral Roberto para falar sobre a preparação para esse primeiro jogo da semifinal do Paulistão A2 contra o Noroeste. Roberto, pouco tempo de trabalho, mais descanso, mais uma preparação mental. Queria que você falasse um pouco como que está sendo. É, na verdade, foi um jogo bastante disputado ali. Acho que mentalmente também a questão da ansiedade, o fato de ser uma decisão mesmo ali, dar aquele frio na barriga. E eu acho que isso deu um cansaço a mais, mas a gente já está preparando esse descanso, já pensando nesse próximo jogo que já está em cima, mas a gente já está bem tranquilo, já sabe do que vai fazer, do que o professor já passou da forma que ele quer que a gente jogue. Então, a gente está bem tranquilo. Vamos terminar agora essa parte aí do descanso e já ir com tudo para tentar uma vitória lá. Roberto, você no último jogo acabou sendo decisivo e fazendo o gol, né? O lateral fazer o gol já não foi o primeiro seu, né? Você já tinha feito um na competição. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. É, fico feliz demais, mas assim, acho que a minha característica também de ser um pouco mais ofensivo e o professor, ele cobra muito também dos laterais sempre entrar dentro da área ali quando o lateral direito está chegando na linha de fundo. Então, ele quer que o ala esquerdo chegue ali como o último homem na área. Então, foi o que aconteceu. Acho que o zagueiro, não sei quem foi, que não me viu, que estava atrás dele e foi querer dominar. Fui feliz e fazer o gol e comemorar junto com todo mundo, né? Então, espero que venha mais gols aí. Espero você continuar sendo decisivo aí nesses dois jogos. Queria que você faça um pouco a distância, né? Desse acesso a esse trabalho. São dois jogos decisivos. Concentração. Agora é o momento de concentração máxima, né? De concentração total. Queria que você comentasse como está sendo a conversa, o ambiente interno em relação a isso. Eu acho que depois dessa tensão aí do jogo contra o Oeste, eu acho que já passou, já entendemos aí como é essa questão da decisão, de jogar essa decisão da A2, né? Então, acho que já vamos chegar já bem melhor, já mais preparado para esse jogo contra o Noroeste. Então, está todo mundo focado, está todo mundo pensando realmente nesse jogo, os grupos, a gente vem conversando, vem falando o tempo todo. Então, a gente quer muito esse acesso e vamos dar a vida para isso. O jogo, que é uma logística próxima, né? Favorece isso e favorece também a presença do torcedor lá, né? Para ser decisivo, para ajudar, né? Queria que você comentasse um pouco disso, até pelo papel que a torcida teve na última partida em casa. Eu acho que o que a torcida fez é realmente, sem palavras, porque o que nos ajudou até na questão, porque teve o pênalti ali que eu achei que não foi, mas a torcida também ajudou, começou a gritar, incentivar ali no momento do pênalti, até desconcentrou o jogador ali do Oeste. Então, você vê a importância também do torcedor, dessa pressão, né? Então, eu achei muito top mesmo, assim, a presença da torcida e espero que possa comparecer lá também, né? Comparecer lá para nos ajudar e, na volta, entupir aqui essa casa para, com fé em Deus, a gente conseguir esse acesso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho